Eu não sei se eu estou certo Do meu jeito de falar de amor O amor não é o que, cada qual se dá seu valor O amor é uma coisa sublime, não devemos negar a ninguém É tão bom quando a gente ama e se sente amado também É tão bom quando a gente ama e se sente amado também Vamos todos cantar a canção do amor Que eu fiz sem lembrança de alguém Se um dia eu perder seu amor vou sofrer Cantarei a canção do amor O amor é uma coisa sublime, não devemos negar a ninguém É tão bom quando a gente ama e se sente amado também É tão bom quando a gente ama e se sente amado também Vamos todos cantar a canção do amor Que eu fiz sem lembrança de alguém Se um dia eu perder seu amor vou sofrer Cantarei a canção do amor Amém 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 Obrigado.